Santo Eloi, olhe nos meus olhos e veja Jesus Olhe no meu reflexo e veja Maria Olhe em mim e veja o amor fecundado e concebido até a morte Santo Eloi, olhe nos meus olhos e veja Jesus Olhe no meu reflexo e veja Maria Olhe em mim e veja o amor fecundado e concebido até a morte Santo Eloi, olhe nos meus olhos e veja Jesus João Aman e Brasileiro Obrigado.